Olá, Apacavar, Namasaias, Cedrics! Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, meus amigos! Hoje estamos trazendo uma banda nova aqui para o canal, a banda Captain Jack com a música Sepurna. É, eu acho que é assim, né? Sem, sem, purna. Espero que eu esteja pronunciando corretamente. Me desculpe se eu não estiver. Mas estamos estudando Barraza, Indonésia e aos poucos vamos aprendendo. Obrigado aí pelo apoio ao meu canal. Quero agradecer mais uma vez aos 10 mil inscritos, graças a vocês, meus amigos da Indonésia. Então, não esqueça de deixar um super like nesse vídeo e também de se inscrever em meu canal. Vamos reagir pela primeira vez, Captain Jack, sem, purna. Vamos para a reação! Voltamos, meus queridos amigos. Vamos então reagir, Captain Jack, com a música Sem Turna. Primeira vez desta banda aqui no canal do Cedrics. Em 3, 2, 1, reagindo! Nossa, o vocal é excelente, hein? Muito obrigado! Uau! Uau! Adorei a música! O vocal é realmente muito bom! E acho que a Dan Jack, pela primeira vez aqui no canal do Cedric, sem curva! O vocal é realmente muito bom! O vocal é realmente muito bom! O vocal é realmente muito bom! O vocal é muito bom! O vocal é realmente 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 muito bom!